Estão transando menos, é mesmo? Estão transando menos. Caramba! Sério? Hoje o jovem é mais careta do que nós somos. Transam menos? De 80 e 90? Tanto que eles vivem me julgando. O que essa avó fica saindo com o homem? Ué! É muita série pra assistir menina. Transar acaba ficando em segundo plano. Ninguém tem tempo de trepar? É que vocês estão esgotadas. As pessoas não estão transando por causa do capitalismo. Eu vivi a flor da pele, nem percebia. Nos anos 80, como era esse sexo? Quem transava? Será que hoje em dia as minas estão podendo falar não mais? A transformação do lugar social do feminino tem um efeito gigantesco. É isso que a gente está fazendo uma casa inteira, no espaço de um teatro, pra poder pensar. A maioria das mulheres da minha geração, mais pra frente, não sentiam prazer no sexo. E hoje as mulheres não querem mais saber disso. As mulheres querem um homem que dê prazer a ela. Se ele não der, ele vai dançar. Olha, eu passei por todas as épocas, mas eu adoro agora. Que agora eu posso fazer tudo sem ter que dar satisfação, sem ter que pedir permissão. Os homens ainda estão lidando muito mal com o empoderamento feminino. Porque quando a mulher toma conta do seu poder, quando ela se apropria de quem ela é, os homens que estiverem à altura delas vão entender. A gente está numa luta que a gente escolheu lutar. Os homens estão tentando entender o que fazer. Eu já passei nesse relacionamento onde eu estava casada e a outra pessoa não. Só que a gente estava no mesmo relacionamento. Entendeu? As pessoas estão com muito, muito medo do amor. Porque ele não está mais numa caixinha com a etiqueta. Já que a gente pode paquerar 25 pessoas no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, ou ter um Tinder. Como é que a gente faz pra quando a gente se relaciona, a gente conseguir estar realmente tentando se relacionar? Eu vou lá, clico numa pessoa e eu já vou com o pacote pronto. Ó, eu não me comprometo. Ó, eu gosto de sexo a três. Ó, eu posso te asfixiar? Quer dizer, num primeiro encontro. Acho que essa discussão da liberdade do corpo, da liberdade do afeto, é sem dúvida também um passo pra gente fazer uma transformação social. As relações estão muito abertas. Tem pessoas que namoram em três pessoas, em quatro. Tem que ser livre. A pessoa decide o que ela quer fazer da vida dela. Mas eu quero um certinho, namorado, bombado. É uma falsa liberdade, na minha opinião. Porque, por mais que você esteja se relacionando com muita gente, que você acha isso muito bacana, você volta pra cama de noite e você sente falta de ter alguém. Pelo menos eu, assim. É um abismo, porque a liberdade deixa a gente com aquela sensação de... Ah! E agora? Mas é muito promissor, porque a gente pode fazer escolhas a partir de outro lugar. Estar num relacionamento com outra pessoa não é mais uma necessidade, mas sim uma escolha. A gente é absolutamente incoerente em relação a isso. A gente quer nossos passos, quer termos isso aqui, e ao mesmo tempo a gente tem medo de estar sozinha. A gente está em eterna mutação, e o bom disso é exatamente que a gente tem a chance de transformar a si mesmo. Primeiro se conhecer, se reconhecer, mergulhar em você mesma. Dormir de conchinha, talvez. E aí E aí E aí